É o Elite dos Mandela Se você tem um amiguinha pode vir que a hora é essa 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 Mas esse é o Leo da 17 Sucesso tá molheirado Eu cheguei no baile a pé a piranha não deu atenção Colei na adega e já saquei foi dos cartão Colou do meu lado jogando esse rabetão Caralho Colou do meu lado jogando esse rabetão Se você tem um amiguinha pode vir que a hora é essa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri